Tá fora ou tá dentro? Não fala. Tá fora, né? Provavelmente. Ah, gente, mas sim! Falar um negócio sério. Caiu sozinho a luz porque... Choveu, né? Não foi alguém que desligou pra me desmerecer de alguma forma, né? Claro que não. É a chuva, né? Nossa. Gente, a questão é... Onde... Que liga a luz? Né? Será que eu tenho que ligar a luz lá no meio da cidade? Eu já vim aqui fora, mas não fui até o fim, né? Vai que é lá. Fui até o fim. Tem uma caixa ali, né? Ah, é Basterca. Bréa plus 17. Muito obrigado, mano. É... Fausto Bréa plus 44 também. Leafs. Eu não sei qual é o teu nome, mano. Bréa plus sub, inclusive. Pedro Bréa plus 2 meses. Gente, onde é que liga a luz dessa casa? Vê se tem no mapa? Não tem. Você tá falando no mapa da cidade? Não. Só tem a Oliver Fotografias, a Mercados Fazendeiro, o cemitério que a gente tem que ir. Falta dois lugares principais, assim, pra gente ir, né? Esses grandes. Que é a igreja e o cemitério, né? O poço a gente já foi, aqui a gente tá agora, aqui a gente já foi. Aqui a gente não entrou nesse Oliver Fotografias, aqui a gente já entrou. Serviço postal, na verdade, a gente também não entrou, né? E tem as casinhas, né? Dá pra subir mais? Eu vou subir, mano. Mas eu imagino que não seja em cima, né? O negócio de luz. Pra mim era fora. Ou no porão, né? Ai, fiquei com dor de cabeça, mano. Susto, aí não valeu a pena não, mano. Caramba. Tá, aqui não dá pra subir mais, só na outra escada. Ah, agora tá muito escuro esse lugar, vai se fuder, caralho, porra. Tava trancado aqui, mano, não dá pra subir mais. Ah, não, dá sim. Calma. E aqui, o que que tá quebrado, hein? Uma parte da cerca quebrada. Alguém poderia cair e morrer. Ah, gente, mas assim, continua sem, dá pra ligar a luz aqui. Cara, e caíram e morreram, né? É, foi aqui que o corpinho tá, não foi? Foi, foi ali mesmo. Caíram e morreram mesmo. Ah, caçamba, cara. Eu não sei onde ligar a luz. Uh, e esse telefone aqui, dá pra ligar pra alguém? A energia está desligada. Ai, caralho, que bom, velho. Onde liga essa merda, então? Oh, cacete, porra. Gente, eu não sei ligar a energia. Olha o mapa, gente. Não tem no mapa. Olha o parte do não tem no mapa. Mapa do que, você quer? Do hospital? Continua sem mostrar, mano. Aí, ó. Escada, quarto do paciente, elevador, escritor do doutor, arquivo, sala de cirurgia, sala de descanso, depósito, escada, sala do controle. Só que é no B1. O que é B1? B1 não é subsolo 1? Facement 1? Pois é, tá trancado. Já era, chat. Já era. Não tem como a gente ligar a energia agora. A gente vai ter que achar a sala do stream. Oxi! A sala... A chave do basement, mano. E pra isso, deve ser no armário de alguma das enfermeiras ali, hein? Bom, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha, não tinha vindo aqui. Vão embora, né? Vão embora. Vão embora. Vão embora, é melhor, é melhor. Tá grávida, abre a plus 10. Muito obrigado. É, o fato é que esse hospital é tão grande que eu tô meio que perdido, mano. Não vou ser sincero. Eu vou falar a verdade pra você. Aqui eu já vim. Ahn. É, chat, é o seguinte. É, tô e perdido, mano. É, tô e perdido. Vamos embora. Eu acho que aqui a gente já deu uma olhada. Eu preciso só conseguir entrar na sala de office lá dos... Aqui. Só que eu preciso ligar a energia e pra isso eu vou precisar da chave do porão. Mas pra ter a chave do porão... Ahn, tá. A gente tem... Tem muito lugar pra entrar ainda. Muito lugar pra entrar. Muito lugar pra entrar. Muito lugar pra entrar. Muito lugar pra entrar. Ler a porta do porão de novo? Ah, irmão. Agora você fala o que que tá escrito. Tava escrito na... Tava escrito que tava trancada, mano. O que que tava escrito na porta do porão? Já tava escrito alguma coisa? Mentira que tava escrito alguma coisa, mano. Tava escrito destrancar? Não tava, gente. Eu apertei... Ai, que cu! Mas tudo aparece destrancar, gente. Ai, que inferno, viu? Não, não vai dar. Não vai dar. Vou falar pra vocês. Happy Brapolo Subletice Brapolo 6. E aí, ser humano. Tu vai jogar o Dying Light 2? Vou. Eu vou jogar o 1 de novo antes. Provavelmente semana que vem. Não sei se vai ser semana que vem ou a outra. Mas a gente vai jogar o 1 antes. Faz muito tempo que eu joguei. Eu nem lembro, né? Prate. Trancar com o quê? Com o poder da minha mente? Caralho. Hum, me poupe, né, mano? Me poupe, né? Ana Brapolo 19. Ah, na verdade que essa live é gravada e você tá no confinamento do BBB 22? Não posso negar nem confirmar essa informação. Bianca Brapolo 2 anos. Né? Tá. Seguinte. Uh, e aqui? O que é isso aqui? Seguinte. Onde nós vamos, chat? Onde nós vamos? A gente tá... Qual que é essa rua mesmo? Black e alguma coisa? Street, não é? Black Pine. A gente tem alguma coisa aqui na Black Pine pra ver? Não, mas a gente tem duas casas. Qual que é essa chave? Ah, é essa daqui. A gente tem duas chaves. Ó, 40 e 43, chat. E 46, mano. Ah, mas eu não tenho a chave da casa do padre, né? Eu só tenho dessas duas. Não, a da Dorothy eu não tenho também. 43, Silver Lake Boulevard. Vamos procurar Silver Lake Boulevard. Onde é que é? A gente tá aqui, Silver Lake... Vixe! É lá do outro lado. Breche, brecha pelos 10 meses. É nessa live que se aprende como detetivar. Detetivar. É. É. Cara, tô indo bem até agora, mano. Eu acho. Não tô? Me perdi. Tô na Clover's... Ah, é aqui mesmo. O portão tá aberto. Hã? Fala pra mim. Tô na Clover's... Gosto, mano. Aqui que liga a energia. Que horas lança o Usama Ranking? O que é o Usama Ranking, mano? Não sei o que é isso não, mano Pront chat, chegamos Qual que é o número do loja mesmo? Quarenta e três, né? Quatro Sete Quarenta e dois Quarenta e três? Quarenta Quarenta e um Vamos na casa da Wendy Quem sei se era esse o nome dela Pra que que tá com essa música do demônio, mano? Não tem necessidade Claro, tem uma foto do Titanic O que é o nome do Titanic? O que é o nome do Titanic? O que é o nome do Titanic? Amazing game Caramba, não tem nada pra explorar nessa casa Graças a Deus, né? Ah Gente, eu sou burro ou realmente não tem nada pra explorar nessa casa? Vai gostar de borboleta Talvez no segundo andar, né? Aqui embaixo não tem nada, 100% Tô acendo a luz pra alguém me assustar apagando a luz Vai ter uma carta pro pai, chate Bom, tem que ser o diário dela aqui, né? Sexta-feira, 12 de janeiro de 1990 Ano bom esse, viu? Falar pra vocês Ano bom, ano bom Esse ano é bom, mano É sério Nós vamos pedalar hoje Scott disse que era mais rápido que eu Claro que isso não é verdade Então fizemos uma competição e triste era a nossa juíza Combinamos da linha de chegada ser a cerca em frente ao rio Eu estava ganhando até pouco antes da linha de chegada Eu freiei pra não bater na cerca, mas o Scott não freou Ele pedalou mais, quanto mais perto da linha de chegada Eu gritei pra ele parar, mas ele não ouviu Quando ele cruzou a linha já era tarde Os freios não funcionaram a tempo A bicicleta dele bateu na cerca e foi lançada ao ar Caindo nas pedras na beira do rio Eu corri até ele, tinha sangue saindo da cabeça e arranhões pelos seus braços e pernas Grisha veio e tratou de suas feridas Ela parecia estar soluçando Apesar de Scott ter sangrado, eu acho que ele sofreu Eu acho que estou sofrendo mais que ele Tá, moleque bu, então o moleque era competitivo Hã? Jogava um frifas Cadê ele? Era, era, era competitivo Não era? 14 de março de 90 Enquanto eu limpava a garagem, Charles chegou e me perguntou se eu gostaria de ser seu chofer Ele disse que o atual motorista quer passar mais tempo com o neto e planeja se aposentar Eu tenho até o fim de semana pra decidir É uma boa oportunidade Eu pego um aumento e ainda viajo ao redor do país Eu acho que vou dizer sim Tá, esse diário então é do... É do Derek, né? Grisha veio hoje e sugeriu fazermos nossa própria cápsula do tempo Antes que eu comece um novo emprego Eu achei uma boa ideia Nós enterramos a caixa perto de uma pedra Perto de uma pedra grande no cemitério Antes de sair nós fizemos uma promessa um ao outro De que só abriremos daqui a 10 anos Cápsula do tempo É cápsula do tempo perto de pedra grande no cemitério 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 Eu tive a chance de dar uma volta em Nova York hoje Quando eu fui em uma livraria Eu lembrei o quanto triste Eu amo blocos de anotações Eu tinha um... Não, tinha um Que era realmente bonitinho Era um pouco caro, mano Vocês estão rindo, mano Bugou minha mente, cara É... E eu acho que ela vai gostar Eu devia surpreendê-la dando um bloco no seu aniversário Tá Ela gostava de escrever Um bloco de anotação Deixa eu escrever que ela tinha bloco de anotação, né? É... Gostava de blocos de anotação Sim, gente Eu não boto assento, porraguiça É... Eu não esperava trabalhar esse tanto como motorista De um lado eu sinto falta da minha mãe De outro eu me hospede em hotéis legais Eu acho que não é assim tão ruim Charles me trata muito bem Ele até me dá a bônus extras nessas viagens Talvez eu compre algo legal pra mamãe da próxima vez 29 de setembro É... Nós fomos caçar perto do rio De acordo com o Scott tem um ninho no ralo de drenagem que às vezes tem ovos Eu disse a ele que pode ser perigoso Mas ele nos garantiu que estava tudo bem Então nós fomos É claro que haviam ovos Eu não sabia do que eram aqueles ovos Então decidi ficar um pouco afastado O Scott começou a coletá-los É... Quando eu vi algo se mexendo O Trisha conseguiu gritar que era uma cobra Eu travei ali congelado sem saber o que fazer O Scott se virou e voou a cobra Então ele abriu os braços e começou a andar pra trás devagar O Trisha estava atrás dele e estendeu a mão direita com a vara Na direção da cobra E devagar com a mão esquerda colocou no saco Colocou o saco com os ovos no chão Quando ele chegou onde eu estava Ele me pegou pelo braço e disse Corra! Todos corremos gritando até ficar sem ar Eu acho que ele corria o mais rápido que consegui na vida Não entendi nada isso Os caras tinham uma cobra Ah, eu não sei se isso é relevante, né? Mas, enfim Segunda-feira, 5 de novembro Sinto falta dos velhos tempos Quando éramos Trisha, Scott e eu Caçando na floresta, brincando no lago Ah, então a Trisha, o Scott e o Derek Os caras eram meio brothers, tá ligado? Trisha, Scott, Derek eram brothers Brothers não, brothers, né? A gente vem aqui O Derek não é filho da mãe dele Ele é filho! Calma, ele é filho da mãe dele, né? No caso Mas a mãe dele é outra pessoa É isso que eu quis dizer, entendeu? Acabei de matar É... Não é que eu não preze O que o Charles nos deu Como a casa em que vivemos e nossos empregos Eu só sinto falta da época em que éramos jovens Love Ih-ha Pegamos, hein, Chate Pegamos, hein? Que isso? Ih! Quem tem uma faca aqui? É a arma do crime? É a arma do crime? É a arma do crime? Último dos moicanos Chate, acho que achamos a arma do crime, hein? Diária de quem? Da Wanda Vamos lá Nossa, 74 Agora a gente já foi muito longe Hoje o Derek fez 4 anos Calma! Ah, tá Então ele é 4 anos mais velho que a Trisha A Trisha nasceu por aí, né? Ela nasceu 2 meses depois disso Ela é 4 anos mais velho que a Trisha, né? É, hoje o Derek fez 4 anos Vivian organizou uma festinha pra ele Sou muito grato pelo que ela tem feito por nós Depois de assoprar as velas Eu perguntei a ele o que ele tinha desejado Ele disse Eu quero ver o papai Eu não soube o que falar Eu não podia dizer que o pai dele nos deixou 22 de agosto Vivian está internada por instabilidade mental Ô Ô Ô Cadê? Foi internada Por instabilidade mental, mano Sorte me pediu pra cuidar de Vivian Enquanto ela estiver no hospital Fico pensando em como Vivian deve estar se sentindo Sabendo que ela corre risco de não poder mais ter filhos Magdalene Quer que o menino dê continuidade à família Calma, quem que é Magdalene? Quem que é Magdalene, mano? Cate, quem que é Magdalene, mano? Será que tem outro Magdalene? M? Não M Magdal... Magdal... Não, o M a gente já sabe quem que é, né, mano? Então, assim O M é a Mari mesmo Né? Esse daqui é outro Quem que é Magdalene? É a mãe da... Da mina? Tá Da... Magdalene Como é que escreve isso? É a mãe da Vivian? Mãe da Vivian? É? Não sei Talvez seja, né? Magdalene quer que um menino dê continuidade à família Não pode ter outros filhos, será devastador pra Vivian Tenho pena dela Não suporto a Sofia Ah, cara! Ah, Sofia é enfermeira Sofia Sofia é enfermeira Sofia É enfermeira Será que é a mãe da Nicole? Gente, mas tá todo mundo mancomunado nessa família Que isso, cara? Nossa senhora! É... Não suporto a Sofia Ela não é tão bonita assim Só um ano trabalhando aqui Os outros já estão aos pés dela Ela só está aqui pra tirar vantagem da família Roberts Não confio nela Eu queria que ela sumisse Ela era enfermeira também? Não gostava da Sofia Era enfermeira também? Ou estava internada já Não, ela não estava internada já Ela já tinha câncer aí Eu não sei, mano Né? Cate, então mata... Obrigado, Ana, pelo seu trabalho duro Gente, eu quero ver dentro da bolsa É possível? É possível ver dentro da bolsa? Calma, mas quem que deu essa mala? Vivian A Vivian deu uma bolsinha Pra Wanda, hein? Ou não? Tá quebrado Eu preciso de uma ferramenta Caralho! Tá, calma É... Armário quebrado Precisa de ferramenta Casa Wanda É uma observação geral isso Cadê a Wanda? Vamos botar aqui Armário quebrado Precisa de ferramentas Precisa de cabeceira? Ah, cara Dá na mesma, né? É um armário menor Não... Quem é ser isso? É, é um armário menor, mano Peguei A gente vai precisar resolver essa situação ali Da ferramenta Onde eu vou arranjar uma ferramenta? Talvez no quarto do hotel lá Nossa, gente Mas é muito personagem Esse joguete Tá, aqui a gente já olhou tudo, né? Eu acho Na hora, mano Na moral Júnior bré pelos 15 Erotaiso bré pelos 6 A faca? A faca não dá pra eu pegar A faca só dá pra eu examinar Examinei e tirei umas pictures A faca era do Derek, hein? Ah, chat Onde eu não visitei? Aqui, né? É... Não 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 Ah, melhor, né? Ah, preciso ir no cemitério Aqui, chat A gente não foi 7 Black Pine Road A gente não foi Puta, eu tava lá, mano Facilo É lá, é lá Vamos lá Né? Nossa Boris, vai pelo sub Pelos 4 meses, mano Muito obrigado, velho Ah, não poderia me desejar um feliz aniversário? Meu nome é Cantenor Cantenor? Nome diferenciado, mano Parabéns, felicidade Tudo de bom, mano Cantenor, mano Por que seu nome é Boris, então Na Twitch? Seu nome é Cantenor, mano Não é a dor do meu cu, né? Alguma coisa assim? Não Tá bom Cadê o número 7, chat? 16 A cafeteria Dá pra eu entrar? Facilo, mano Cantor, 14 Ah, tá 13 e 11 Tá diminuindo, hein? A engraçada é que eu tava aqui Ah, tá 8 Mano, se o 8 tá aqui O 7 tá na biquinha da garrafa Gente, eu não sei Cadê o 7, mano O 12 tá aqui O 2 tá ali Não 11 tá aqui É aqui o 7 É aqui o 7 Coitado do carteiro Pra eu pegar Carta nessa porra Nesse lugar Na moral Porra Labirinto da desgraça, mano Onde pra eu pegar o 7 nessa giromba, cara? 9 Achamos Pegou fogo O que que é isso, hein, chat? O que que é isso, hein? Quem que é essa casa do demônio que pegou fogo? Temos até uma pazinha aqui Todas as evidências foram queimadas O incêndio levou Mas há um cofre aqui Dentro desse cofre Há uma garrafa Escrita Um prêmio Vou pegar uma foto desse rum aqui Acho que um dia pode ser importante pra nós, né? Era alguém que bebia rum Interessante Interessante Tati, eu sei que tinha uma carta Era só pra vocês ficarem desesperados Nunca vi isso, mano Na moral Desespero da desgraça, né, mano? Que isso, cara? Querido Daniel Ah, quem que é o Daniel, cara? Mano, já tem mais gente nesse jogo Que na minha família Quem que é o Daniel, velho? Querido Daniel Como vai, meu filho? Faz tempo que não escrevo pra vocês Estou melhorando muito agora O Dr. Johnson me garantiu Que estou me recuperando bem Estou trabalhando em tempo integral Na mansão agora Filho de alguém que trabalhava na mansão, hein? As alucinações passaram Uou! Só faltam dois check-ups pra fazer E aí a reabilitação acaba Como vai sua mãe? Ela ainda trabalha naquele restaurante Espero que ela passe tempo suficiente com você Não há culpa por ir embora Eu gostaria de estar aí com você Sinto muito pelas coisas terem chegado a esse ponto Por favor, me perdoe Perdoe Tenho economizado dinheiro E planejo Daí a carta acabou A Daniel era filho de alguém Que trabalhava na mansão, mano Filho de alguém Que trabalhava na mansão Não era? Tá trancado A porta tá emperrada Tá, aqui não tem nada Nessa cozinha Tem Bom, eu não vi Chats, estão retendo rituais aqui Que que é isso? Por isso que pegou fogo a casa? Foi aqui o início do foco do incêndio? Andrew Reed É o jardineiro E foi o Dr. Johnson que prescreveu pra ele Então É isso É isso Andrew Já vamos até meter aqui Andrew Reed É Andrew Reed É ele, né? Não tem como ter outro É Tinha um filho chamado Daniel É Tomava remédios Pra alucinação É alucinação? Ele alucinava? Não lembro, mano É, alucinava O cara tava alucinado Esse diário é de quem, mano? 12 de maio Dia bom, hein? Porque um dia depois desse dia Algo bom aconteceu, mano Eu odeio admitir Mas o Scott é um bom rapaz Ele é trabalhador Cuida de mim quando eu estou bem É ele mesmo E é um homem de palavras Estou começando a gostar dele Tá, gostava do Scott Gostava do Scott 10 de junho Eu a vi de novo Como pode ser? Por que a medicação parou de fazer efeito? Será que ele me deu medicação Medicação barata? Não, não pode ser Ele é tão culpado quanto eu Estamos todos juntos nessa Ele não pode me abandonar Eles não podem me abandonar Tá vendo quem? Tá vendo quem? Tava locão Não, locão é muito feio Tava vendo coisas Crazy Faz jogo Cadê você? Aí Desde que o Scott perguntou sobre ela Eu comecei a ver a Sofia novamente Via a Sofia É... Que trabalhava no... No hospital Será? É... Onde é que eu parei mesmo? Por que ele teve de mencioná-la? Eu preciso de mais remédio Eu acho que estou enlouquecendo Ó senhor Eu sei que sou um pecador Eu entendo agora É o porquê estou enlouquecendo Eu sei que nada vai trazê-la de volta Eu rezo para que nossos pecados Não passem pelos nossos filhos Por favor Nos perdoe pelo que fizemos Se arrependia Ele se arrependia de alguma coisa? Eu não sei Mas vamos botar aqui Caso seja, né Se arrependia de algo Será que foi abandonado Pela esposa? Sei lá Ou fez merda? Ou sei lá, né mano Sei lá, mano Ou sei lá Não só adivinha o caralho Né? Ó, ganhou ativo Yes, baby, thank you Tá Talvez tem mais alguma informação Importante aqui Cara, é difícil Ter essa giromba E foi o doutor Henrique Prescreveu o remédio Para ele, hein Será que ele matou o médico Porque os remédios Não estavam fazendo efeito? Foi o doutor Henrique Prescreveu Seus medicamentos Hein, chat? Tamo, tamo Por nós Tem mais coisa escrita Na parede aqui, mano Ela está vindo nos buscar, né Ela está vindo nos pegar Ela está vindo por nós Cara, essa daqui eu peguei, hein Essa daqui eu peguei, hein Ela está vindo atrás de nós, mano Lógico que tá Quem que tá vindo? Isso aqui Cara, o jogo tá bom, mano Eu quero descobrir o que aconteceu, cara Caralho Ai Calma, calma, calma Eu preciso de algum material Nossa Novela Ô, tá muito interessante, cara Eu preciso ir no hotel No hotel não No Cemitério Eu precisava achar a cápsula do tempo Que a menininha fez também Não dá pra passar por baixo Mas dá, caralho Eu fiquei dando a volta Deixa eu dar uma olhada rápida Aqui no parquinho, chat E E na cabana ali também Né A mina ali Gente, o que aconteceu? Tinha uma pessoa Eu não vi Gente, eu me arrepiai Eu não vi Clipa Cadê? Eu não vi Você jura? Mentira Aonde? Gente, eu não vi Para, mano Para, eu não vi Aonde? Tem uma vara de pesca Aonde, cara? Quem clipou? Aonde vocês viram, gente? Gente, eu estou arrepiado Mas eu não vi Eu não vi Vocês estão me deixando Trenço Aonde? Não tem mais? Mas printa Cripa Sei lá, mano Calma aí Vou abrir a live aqui Não brinca, mano Vocês estão malucos Cadê? Calma, calma Manda o cumbi Você está malucos Cadê? Calma, calma Manda o cumbi Você está malucos Nossa Uma menina na frente da casa Deixa eu ver Mano, eu não vi Isso era verdade Novela Ô, está muito interessante, cara Ai, mano Na moral Na moral Na moral Na moral Eu não vi Eu não vi Eu não vi Nossa Eu não vi Tinha uma mena Na frente da casa mesmo Novela, ô Está muito interessante Gente, cara Eu preciso ir no hotel No hotel não No Cemitério Eu precisava achar a capa Todo tempo Porque a menininha Nossa Eu não vou gostar Mais desse jogo não Mano Estava bom antes Agora não sei Estava bom Nossa Vai se foder, mano Tinha uma mina ali mesmo Ela realmente está vindo nos pegar, né Vindo atrás de nós Que isso, cara Brian Brea plus sub Patrick Bigode Brea plus 5 Alan, você prometeu Que não era de terror Cara, mas não é de terror É que puta Caralho, porra, né Breno Brea plus sub Brian Brea plus Eu já tinha lido Caetano Brea plus 15 Nossa Esse jogo está muito bom, mano Ah, ó As criancinhas lá A Nicole E a amiga Elas estavam querendo esconder Uma cápsula do tempo Em algum lugar Ou no parquinho Ou atrás da cabana de caça Vamos dar uma olhada rápida aqui Ver se a gente acha algo Ou no cemitério Não era? Eu não lembro Cadê a carta dela? Não sei Que era a carta dela Acho que a carta dela Né Bom, gente Eu acho que aqui não tem, né Tem uma árvore gigante Olha Essa árvore aqui Parece que Eu escorpei Ai, não tem algo anotado Atrás dessa árvore Ah, os jovens não gostam De anotar nomes Nas árvores Oh Vem com o pai Vem com o pai Ah Querelho Na moral Pô, tudo tem código Nesse jogo Inferno Porra Só vou saber Qual que é o código Dessa giromba, mano Nossa 8511 Não, não faz nem sentido Cara, se for 8511 Primeiro Eu vou caçar sua família Né Pra começar Segundo Ainda bem que não é E se fosse, irmão Nossa Eu juro que eu ia atrás Da tua família Só pra falar o que? Que eles são pessoas do bem Pessoas bacanas Só isso mesmo Tá Vou dar um abraço Em cada um deles Eu acho que é importante A gente espalhar amor, né Cadê? Tem outra cápsula do tempo aqui Porque essa daí É das criancinhas, eu acho Ah não Era ela mesmo, né Não tem nem nada aqui A outra tá no cemitério, né E aqui é a cabana Tá escrito o quê? Visitar o Andrew no hospital Agora a gente sabe que o Andrew Ah, o Scott tava aqui, né Era o Scott que cuidava Procurar ferramentas sumidas no hospital Puta que pariu As ferramentas dele Tá sumida no hospital, mano Chat É isso Né Ele deu a chave pra tricha Não esquece Deu que chave Nem lembro Pois é, já esqueci Tava escrito isso em algum lugar? Provavelmente tava, né Ai, chat É muita coisa pra Assim, eu já tenho um problema Com a tensão, né Esse jogo é muita coisa Eu já esqueci metade das coisas Acho que eu vou no cemitério Porque Enfim Eu acho que eu vou no cemitério Porque eu ainda não fui Onde é que é o cemitério? A gente pega aqui direitinha Silver Lake Perfeito E depois vamos na igreja também, né Tranca a porta Ah, qual a chave que eu tenho? Cara, essa chave aqui era da casa? Tava no armário do Bernard, né É uma chave velha Ela deve abrir alguma coisa velha Cara, eu vou tentar por desencargo de consciência Mas eu imagino que Chave da casa 7 Que chat Não é da casa 7, chat Já entramos na casa 7 Era a casa que pegou fogo, mano Vamos tentar essa chave ali É uma chave velha A gente não tem mais nenhuma Indicação, né Gente, eu tô vendo gente Falando da senha do negócio Gente, não é pra falar senha, tá? Independente, sei lá, mano Vai perder a graça Tá, um monte de gente falou a senha Nem sei se é verdade, mas Se for eu vou ficar muito triste Acho que eu uso item mesmo Não, não era Já tá em sub-mode É, gente Já tá em sub-mode justamente pra isso Né Por algo que eu esqueci Esse jogo tem muita informação, né Se eu esqueci de alguma coisa, tipo Pode falar alguma coisa que eu esqueci Tipo Ah, você esqueceu de falar z O negócio que você ia fazer Agora, falar exatamente a coisa É zoado, né Perde a graça, né Eventualmente se eu ficar meio perdido Eu pergunto Daí vocês falam Se tiver alguma teoria aí, né, mano No caso Daniele, bréia pelos 10 Cheguei agora Ela tá gostando do jogo Mano, tá muito interessante Very interesting Chave da igreja Embaixo do vaso Então eu tô indo lá agora, mano Tô indo lá agora É que era embaixo do vaso Na frente da igreja Tava escrito na carta Eu achei que era embaixo do vaso Da mansão, né Tamo indo agora na igreja E no cemitério Que eu não fui ainda, mano São dois lugares importantes Eu acho também Que a gente ainda não visitou, né Vamos lá Ai, preciso mijar, hein Já, já Dá uma pausa Pra dar aquela urinada Veloz Dá pra entrar nessa barbearia Será, mano É aqui a igreja? Eu acho que é pra cá, né Ah, é aqui a igreja Tá, mas eu vou primeiro No cemitério, mano Que a gente já tem uma Bonitinho o jogo até, né Gente, se a cidade não tá abandonada Por que tem um monte de carro aqui? É, tá O cemitério tá aqui 11h31 Já está destrancado? Gary Roberts Tá, esse daqui é da família Robert Henry Johnson, médico Wanda Tyler Ó, vamos ver, ó A Wanda morreu em 96 O médico morreu em 95 Eu quero achar Magdalene Roberts Realmente Achamos Ela era da família Roberts também Ela era mãe, provavelmente, do marido Não da Vivian Eu acho que ela era mãe do Eu esqueci o nome dele, mano Infelizmente Christopher Burke Timothy Sanders É o Andrew Ele morreu também, então, hein Morreu em 95 O que é que, Chachi? O que eu falei? Charles É isso? O nome do marido é Charles Eu esqueço Trisha Roberts Calma, ela morreu também Gente, ela morreu em 95 também A mãe morreu em 95 Não foi em 96 Ian, marido Tá, eu não vou tirar foto de todas as covas Eu tô tirando das mais importantes Só pra gente ver a data de morte, né O ano Só pra Ver algum depois que eu precise ver Gente, o Scott também morreu O que é que é essa covinha aqui, hein? Por que que tem uma covinha meio Com planta recente aqui? Cadê você? Tá me observando, caralho Ai, me arrepiei Que aflição da porra, mano Alguém falou que levou planta Não foi em algum diário? Eu não lembro qual Alguém lembra, Chachi? Levou lírio Lírio Não era? Ah, mas foi no túmulo da Da Vivian, eu acho No diário do Charles Aqui, ó Vivian não estava se sentindo bem Hoje é aniversário de morte da mamãe Ele disse Ó Calma aí Calma aí O Scott disse Sugeriu lírio Sugeriu Levar lírio É lírio? Nos túmulos Etc Etc E tem essa cova nova aqui Isso daqui é lírio? Eu não sei o que é um lírio E tem plantinha recente aqui, hein O que que é esse túmulo? O que que é Observações gerais Lírio é branco? Ah, tá O que é Essa cruz De madeira Solidária No canto do cemitério 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 Do canto do cemitério Com plan Com flores Flores não Com flores Recentes Cara, é difícil Que é ver esse cemitério Não é não? Lírio é roxo? Gente, eu não sei Eu não sou conhecedor de plantas Infelizmente A única planta que eu conheço Aquela que faz isso Faz isso Ah O Big Brother Tá chegando, hein Puta Que pariu, mano Eu não assisto assim De vez em quando Isso é mó pregui Talvez já se treta Norte do Easter Ah Sai, cara É a cápsula do tempo Ah, óbvio, né Que ela tá trancada Tá ali perto Provavelmente Será que a chave abre? Não dá nem pra usar Assim, mas não funcionou Tá, a gente precisa De uma chave do cemitério, gente Tá, calma aí A gente tá chegando Num ponto Cara, tá todo mundo morto Vamos tentar Mostrar quem morreu Vamos tentar Quer dizer É... Vamos lá Ó 1947 1996 Cadê ela? Wanda 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 1947 Quando que ela morreu, chat? Eu esqueci 96? Cara, ela morreu Depois ainda De todo mundo Henry Morreu em 1933 1995 Acho que eu nem tenho Henry aqui Porque ele é meio Secundário, né Tá Henry Johnson 1933 Cadê Henry Johnson? Cadê Henry Johnson, chat? Eu não Eu não enxergo Calma, eu não botei Henry Johnson Aqui Na moral, mano Deixa eu botar aqui Então Henry John Calma, eu escrevi Ctrl F Ctrl F Não, deixa eu escrever maiúsculo Pra ficar melhor Bernard Qual que é o nome do Bernard? Não Eu não lembro O sobrenome dele Dorothy Matthew Gente, não tem ele aqui Vocês são loucos Não tem ele aqui Olha o que vocês estão falando aqui em cima Gente, não existe Não existe Não existe Não existe É prank de você É Médico Desaparecido Médico É Médico-cheque do hospital Médico Henry não era o doutor que morreu É ele mesmo Era o doutor-chefe do hospital lá Algo assim, mano É, foda-se Ele morreu 19... A 1995 Foi isso? Foi Magdalene 1907 1975 Ela morreu faz muito tempo Era Magdalene Roberts Não era mãe da Vivian Ela era mãe 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 Do Charles Charles É... 1900 Esqueci Por alguma coisa É... Já esqueci, óbvio Katia, anota esse número aqui Que eu vou esquecer, mano Andrew Reed Tá apagado 1900 é alguma coisa Morri em 95 também 1900 é alguma coisa Andrew Reed Eu tenho aqui 1900 é alguma coisa 1995 Né? Tá muito ruim isso, mano Porra-se Vai ficar assim, mano A tricha 1974 1995 Caralho Ela morreu Eu não acredito 1974 1995 Que isso, cara? Morreu todo mundo em 95? Vivian 1940 1995 1940 1995 É... Scott 1975 Ah, aqui tem a data perfeita, hein? 1 de junho de 95 Por que que tem isso aí? Alguma senha tem a idade dele aí, mano 1 de junho de 95 De 75 Ele nasceu Cadê o Scott? Scott 1 de junho De 75 Não sei escrever, gente E morreu Qual que era o dia da morte dele? 15 de novembro de 95 15 de novembro de 95 Foi em número? Não, a gente pode botar em número aqui, ó 1 Meu amigo Gente, como é que eu separo uma coisa da outra? Fala um... Uma coisa boa pra eu separar, mano Colchete É... Interrogação Barra Exclamação Porcentagem Barra Mas barra fica estranho Porque eu vou usar barra na data, mano Porra, não sei, mano Usar pipe? Meu teclado nem tem isso, mano Meu teclado é americano, mano Nem se usa essa letra aí, não Cara, eu vou botar Ah, nem precisa 1 Do 6 De 95 Ou 15 Do 11 De 95 Não, pra ficar melhor Vamos fazer assim, né? Se for uma senha Não cabe tudo Se for... Aí a gente pode até inverter, mano 6 Do 1 De 95 Ou 11 15 95 Porque os americanos adoram ser diferentão, né? Chat, tem muito número aqui Perdi Ah, é 75, né? Confundi Calma Muito número Bugou meu cérebro Não tá bugado? Tá um pouquinho, né? Meu Deus Cérebro É assim que você se sente Fazendo teoremas de Pitágoras Que bosta, mano Na moral Meu cérebro tá derretendo Ah, seguinte É... Hum... O que mais? Faltou só a Magdalene, né? 1907 e 75 Ela morreu Cara, ela morreu quando ele nasceu, hein? Pense nisso Pense nisso Ela morreu dando a luz a ele? Ela é a mãe do Scott? Matamos 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 Chat, eu esqueci a data do nascimento dela de novo 1903 e morreu em 75 Cara, nossa investigação tá rendendo Cara, esse jogo é bom pra caralho Nossa, tô muito feliz Tão me sentindo o Sherlock Rola Tá, calma aí, mano Isso aqui tá fechando Tá, menino Nossa Tá, chat Seguinte O que que aconteceu aqui? Tá uma foda esse muro aí Que tá perigoso Pode arranhar a perna de alguém Quando estiver passando aí Quem que mora aqui na casa número 1? Na casa 46 Ela morreu em 1995 Ela foi assassinada fora de sua casa O caso nunca foi resolvido O assassino nunca foi encontrado Tem rumores que alguém Contratou um investigador particular Pra descobrir mais sobre a morte de Viva Infelizmente não houveram notícias Tá, mas Mano, ninguém fala o dia que ela morreu É incrível E ninguém fala como ela morreu Ela morreu como, cara? Cara, mesmo se fosse um jornal Ou, cara Todo mundo sabe como ela morreu, né? Ela foi o que? Sfaqueada? Tomou um tiro? Morreu de soluço? Foi engasgada? Ninguém fala como ela morreu, cara Porra, pelo amor de Deus Não é possível Tem que descobrir Não, não é possível, mano Não é questão de descobrir Puta, deixaram as roupas no varal Isso que é foda É... Não é possível, mano Alguém tem que... Tem que saber como ela morreu Não tem essa, mano Porra, né? Tem que fazer uma perícia, né? Alguém com certeza sabe como ela morreu Todo mundo Menos eu Sou investigador Onde é que eu tô? É? Eu não sei onde é que eu tô, não, viu? Falar pra vocês Mano, eu ainda não achei a chave, velho A porta da casa do Bernardo Bernardo! Onde você mora, Bostini? Merdini? Chate, calma, calma, calma O que que tá faltando na nossa investigação aqui? O que que eu não fiz? O que que eu deixei? De importante que você... Que eu lembre Que eu esqueci Cara, a gente tem uma data específica agora Que a gente pode usar lá no cofre da Monalosa, hein, mano Bernardo, mano Armário do Bernardo O que que a gente tem sobre o Bernardo aqui, mano? Não sorria muito Nunca mesmo Canhoto Pulso esquerdo inchado Chave encontrada onde ele mora Ah, mano Não sei onde ele mora, né? Tava no papo A igreja... Ah, é, não fui na igreja Boa Caralho Era onde eu ia Eu esqueci Era a igreja, mano Era a igreja Ferramenta perdido no hospital Eu não quero voltar no hospital ainda Porque eu já enlei tudo lá Eu não achei ferramenta nenhuma, né? Vai que tá numa porta trancada Ah, tô na igreja Eu não fui na igreja mesmo Tô na igreja Daí depois da igreja a gente se preocupa, né? Ah, mas aqui é a igreja? É Tá ali em cima Ah, tava trancada a igreja, né? Agora que eu me toquei Ah, mas a chave tá embaixo da planta, né? Cadê? É, isso que é foda Não tem planta Como é que eu vou achar a chave? Eu só adivinho o caralho agora? Mano, os caras é foda, né? Os caras me metem que... Ah, não A chave está... Ah Ah É uma chave em forma de cruz Aí, ó a chama Que é a da igreja mesmo, né? Nice Vambora Bruce Breapolis E9 Nilo Breapolis E7 Mano, boa tarde gostosa Obrigado, mano Kuzaki Breapolis E9 Sakura Breapolis 9 Um beijo Isa Breapolis Quatro meses Ah lá, adivinha esse enigma incrível Quem... Quem você acha que é o rei do queijo? Haha É o requeijão Cara, é triste É não, é bom É bom É bom, eu gosto Só a bíblia sagrada aqui, ó Viu? A igreja será fechada Para o funeral de Andrew Reed Ele morreu 19 de junho Como é que fica? Cara, quando que ela morreu, chat? Todo mundo morreu Velho, por que que todo mundo morreu? Por que que todo mundo morreu? Três pessoas pegaram o número do Scott Acho que isso é importante Oliver Fotografias Registrando os melhores momentos da vida Mais de 50 anos de experiência Casamentos, família, maternidade Eventos corporativos, comerciais Oliver Gibson é especialista Em retratos sinceros Em fotografias cênicas Ele é conhecido por reproduzir Por diversas histórias divertidas Atraindas e lindamente fotografadas Que reforçam fortes ligações emocionais Missa de domingo Tá, vamos tirar aqui Que... Esse jogo tá pegado Muita informação Muita informação Muita informação Chat Chat, eu acho que é importante A gente criar uma nova Sistema aqui, ó Códigos trancados Aí, vamos meter Igreja Quantos dígitos é? Sete? Sete dígitos Caixa Cápsula Tempo Parque Seis dígitos Eu não lembro se era seis É seis? O que mais, chat? Alguém lembra? Mansão Puta, mansão é... Quadro mansão Seis dígitos Quarto Mansão Seis dígitos Vigilância Vigilância Mansão Seis dígitos Eu tô chutando Porque eu nem lembro se era seis É... Que mais? Tá, eu lembro desse Casa do jardineiro Boa, é... Caralho É... Barraco Mansão Seis dígitos A cápsula são quatro? Tá, vamos meter quatro então Quarto cinco Barraco quatro? Como é que vocês lembram, mano? Ah A gente vai voltar lá A gente vê Mas vamos deixar É importante a gente Eu deixar esse marco Que eu vou esquecer, né? Aqui são seis mesmo? Eu não sei contar Gente O pai do Scott Era o padre Certo? Vamos tentar essas datas aqui Ó 1-6-7-5 Não é 0-6 Não é Que chato Não sei então, mano Não era o pai dele? O pai adotivo? Não era As datas não ficam trocadas? Não, eu inverti já também Eu inverti já Botei 0-1-0-6-7-5 E botei 0-6-0-1-7-5 Mano Né? 15-11-9-5 É a data da morte dele Ou 11-15 Não é, né? O cara vai botar a data da morte do filho? Enfim Enfim Relaxa Relaxa Só pra gente já saber Que tem um bagulho ali Pelo menos Cara, tem outro! Qual que é as datas mesmo? Já esqueci, mano Que cu 0-6 Não 0-1 0-6 7-5 0-6-0-1-7-5 Ah, o resto eu nem vou tentar, mano Pregui-se 6 é hoje? Caralho, chato É o dia de hoje? Impressionante, né? Vai, padre Me dá uma senha aí Vai, caralho Desculpa, senhor Esqueci que eu tô na igreja Dá uma senha aí, querido Faz isso pra mim Ah, ele vai me dar Vou ficar na cabana Essa noite Não preciso de janta Scott Comecei a achar a foda As cartas que dá, né? E ainda não, xerequinha Brilha pelos 5 Sobre-presente De novo A carrage Brilha pelos 15 Opa, bão, bão, mano Manguin Manguin Brilha pelos 4, mano Ah, então o Scott Ele ficava bastante Naquela cabana, né? A gente ainda também Não sabe entrar Precisa de uma chave, né? No caso Hum Tá Cate, é o seguinte Caralho, cara Tem um filtro em casa Esse diário aqui Uma bíblia, né? Ah Depósito trancado Custa nada, né, mano? Tentar Ih, padre O que é essa situação aqui Quem tá atrás de mim? O que é essa porta secreta Da igreja aqui, padre? Fala pra mim Há datas marcadas no canedário Setembro de 93 Eles vão se mudar Sábado, dia 4 Dia 2 Eles iam encaixotar tudo E dia 17 Iam encontrar com a tricha Mas isso daqui é quem? É o mano Tati Tamo encontrando números 3 de maio de 85 Essa data é importante Eu acho Pra alguém Opa, calma Não quero ler de ar ainda Calma, já vamos Já vamos ver Já vamos ver Calma Opa Peguei Peguei Ah Caralho Caralho O pessoal tem uma senha boa Nesse jogo É incrível, velho É incrível, mano Nunca vi isso, mano É impressionante Como os caras sabem fazer senha, mano Todo mundo Os caras são os mestres da 1986 Os caras são os mestres das senhas, mano Não tem outra explicação Ah, vai tomar no meu cu, hein Ô Caralho Impressionante, chat Impressionante Cara Ô caralho Ô caralho Alan, é pra ler É do Scott Vamos lá Sábado 6 de abril de 85 Padre Matthew Me buscou no orfanato hoje Ele falou que vou ficar Com ele por enquanto E que posso chamá-lo de pai Se quiser Segunda-feira Ele vai me levar Pra assinar alguma coisa Ele falou que depois que eu assinar Meu nome não vai ser mais só Scott E sim Scott Brooks Tô tão feliz que agora tenho uma casa Sexta-feira 3 de maio, ó Padre Matthew Me levou ao sótão hoje Tem tantos brinquedos de madeira E foi ele quem fez todos Ele me pediu pra escolher um Que gostasse E escolhi o avião Ele era tão legal Ele falou que pode me ensinar a carpintaria Quando eu for um pouco mais velho Ele até fez um espaço secreto Pra mim no meu quarto Pra eu poder guardar Os meus tesouros especiais Eu adoro o Padre Matthew Tá, então o Padre Manjava de carpintaria Cadê? Chat, eu perdi observações Matthew Aqui Manjava de carpintaria E o Scott Não sei o que mais Que a gente bota no Scott Pra falar a verdade, mano Ele foi adotado no dia 6 Ele tinha um sótão, né Também é bom falar, né Um sótão cheio de brinquedos Tinha um sótão Sótão Como é que se escreve sótão? Cheio Cheio de brinquedos Suss Né? Sótão Era sótão mesmo? Cadê a palavra? Ele me pediu É sótão Tá sótão 6 de junho Meninos mais velhos Estão sempre me intimidando Eles me chamam de filho bastardo E de esquisitão Eles falaram que é por isso Que meus próprios pais Não me quiseram O que significa um bastardo? Era zoado Quando mais novo Tadinho Chamado de bastardo Tá, tá, tá Padre Matthew me falou Falou que eu deveria ter paciência Mas eles jogaram pedras em mim Padre Matthew lucou Lucou não Limpou meus machucados Dói Padre Matthew me disse Para perdoar e esquecer Ele falou que eles não sabem O que estão fazendo Eu gosto do Padre Matthew Mas odeio aqueles meninos Tomava pedrada Odiava 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 A molecada Que tacava pedra E xingava ele Alguma data importante Isso foi em 85 Tudo, né A Trisha A Trisha me defendeu hoje Os meninos foram embora Quando ela falou Que o pai dela Vai pegar eles E colocar na cadeia Eu quero ser igual O pai da Trisha Quero ser o próximo Charles Roberts Assim ninguém nunca Vai mexer comigo Tá, daí dia 15 O Derek sempre está lá Quando a Trisha me chama Para brincar Ele é 5 anos Mais velho que eu Tá A gente já sabia, né Eu tinha até falado isso Deixa eu só anotar Cadê o Derek? Eu já tinha falado Que os 3 eram brother, né Cadê o Derek? Só para deixar marcado Que ele é 5 anos mais 5 anos mais velho Que o Então ele nasceu em 80, né Mano Se ele é 5 anos mais velho Não, não, não Nasceu em 70, né No caso Que o Porque ele nasceu em 75 Não foi? O outro mano aí 5 anos mais velho que quem? Que o Scott Tá, ele nasceu em 70, então É... Ai, que isso me já Ele é 5 anos mais velho que eu Ele é tipo o guarda-costas dela Ou algo assim E é muito bom em desenhar Uh, desenhava bem Bom, 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 bom Bom, bom, bom Desenhava bem Desenhava bem É... Ele me deu um desenho hoje Ele falou que só dá desenhos Para quem é amigo dele Ih... Cadê, cadê? Desenhava bem Só dá... Meu teclado Só dava desenho Para quem era amigo dele Uh, eu queria saber Desenhar como ele Talvez eu possa fazer Um carrinho de madeira Para o aniversário dele Tá, chat Eu não sei Mano, não é possível Alguma data aqui 3 de maio De 85, mano Não é possível, cara Oxe É... Porra, muito difícil As senhas, chat Ele foi adotado Dia 6 de abril Né, se foi Chat De que ano Que era adoção Alguém lembra? Alguém marcou? É... Cadê Scott? Adotado Deixa eu deixar aqui na frente Orphan Não, já tá aqui Orphan Adotado É... 85? 6 de abril 85, né? Vamos deixar aqui Será isso mesmo? É... Deixa eu ver É isso mesmo 3 de maio Foi quando ele ganhou O aviãozinho Por isso que ele botou A data Segunda-feira Ele vai me levar No orfan... É... Assinar Bastardo Mano, não é possível Velho Não é possível Eu sou burro Será, chat? Porque, porra Os caras têm umas senhas Impressionantes, velho Eu nunca vi isso na minha vida Foto do padre anterior Padre calvo Esse padre é quem? É ele adotando o filho? Há datas marcadas No calendário, mano Dá uma foto O que é isso? É cora do... Cora não, mano Prática do coro Pra missa de domingo Batismo público Última aparição na corte Que corte, mano? Isso daqui já é outubro de 95 Ele já não tinha morrido? Ele já não tinha morrido? Ele já tinha morrido Não, ele morreu em novembro Caralho Foi perto dele morrer, hein? Cara Isso daqui teve muitos assassinatos Não foi só um... Foto de Matthew e Scott Sete anos atrás Vamos ver esse secreto aqui Ah, chat Não localizei nada nessa foto Não é sete anos atrás? Por que estão falando sete? Falei errado? Ah, anos Não tinha sete Anos atrás Não sete anos atrás, mano Não sei de onde eu li sete, mano Devolvi as ferramentas De volta no depósito Tem uma chave A chave é do depósito? Onde é o depósito? Scott Brooks se declara inocente Da morte de Vivian Roberts Vamos dar uma foto disso Que é importante Esposa do ex-prefeito Suspeito principal de assassinato Nega matar a ex-patroa Scott Brooks O filho adotivo do padre Matthew Brooks Da igreja da Trindade de Penscola Que declarou-se inocente No tribunal ontem Ah, por isso que ele era O último dia do tribunal lá Porque ele tava indo com o filho Provavelmente, né? Agora que eu me toquei Ele se encontrou com Vivian Na floresta naquela noite Por que, cara? Mas foi pra casa Após o encontro Ele não saiu de sua cabana Por dias Quando ele a deixou Vivian ainda estava viva Quando perguntaram Por que ele se encontrou Com Vivian Scott afirmou Que eles encontraram Pra discutir assuntos pessoais E que era só entre eles Irmão, na moral A mina morreu Você foi uma das últimas pessoas Que ela viu E você vai ficar de segredinho Meu anjo Na moral Me poupe, né? Me poupe, né? Daí você quer ser inocente ainda? Ah, fala sério Né? Scott se recusou A responder outras perguntas Declarando apenas Que não tinha nada a ver Com a morte de Vivian E quem a matou Deve ter cometido o crime Depois que ele foi embora Quanto ao por que Scott ficou em sua cabana Por dias depois que Vivian Foi morta Ele explicou Que nem sabia Que Vivian havia sido assassinada Ficar na cabana Só é algo que ele sempre faz Que se sente tranquilo Estando em casa Bom, pelo bilhete na cozinha Talvez seria a verdade, né? Ele ficava na cabana Scott se encontra Detido na prisão do distrito Nenhuma fiança Foi definida Para sua soltura Até o momento Cara, essas senhas Estão me deixando Pudô Eu não acertei uma Até agora Uma Que inferno, cara É... Tem duas na igreja, né? É... Cara, sei lá, cara Sei lá, cara Pudê, velho Tem um cara de adivinho Cassino Caspita da avó, né? É... 7585 Cara, eu já botei Todas as datas possíveis É... Tem mais alguma, mano? É... Sei lá, cara Mil... Cass, não sei, mano Se ele descobrir Vai ficar em sub-mode Calma, em sub-mode? Mas já não tava em sub-mode Ou sub? Sub-mode não Emote-mode? Bom, então Você já sabe que vai ser Emote-mode Pelo menos Puts Cass, espero que vocês Explorem bem esse mundo De emotes Porque, falar pra vocês, viu, mano Depender de eu descobrir Esse código aí, irmão Faz um tempinho aí, viu Sub Não vou mentir Eu não tenho nem Perspectiva de resolver Esse enigma aí Ó, ele foi adotado Dia 6 de abril, né Ele nasceu 1 de junho De 75 Ele foi adotado 6 de abril De 85 Tá, vamos tentar aqui O dia que ele foi adotado Gente, quando ele foi adotado Eu esqueci Sub Você fala pra mim Que eu esqueci mesmo É 1 de abril? Não, 6 de abril Olha só as anotações Pô, mó preguiça Tem que minimizar o jogo Então anotou por quê? Caralho, sabe Pra parecer que eu sou inteligente Eu não entendi, mano Na moral Demonstrar superioridade Demonstrar superioridade QI alto QI elevado E 1 de junho de 75 Cara, eu falo é que é muita opção Tá ligado? Ele foi adotado em 85 Cara, é muita opção Eu não tenho perspectiva de acertar Tá ligado? Na moral Na moral, eu imagino a senha que esses caras usam na internet, mano Se aqui já é uma senha difícil pra caralho Imagina na internet, mano Deve ser XRY44 Maiúsculo XR49999 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 Pelo amor de Deus É impossível já De descobrir essa senha, mano Ah, foda-se Ah, eu preciso mijar Acho que é por isso que eu não tô pensando bem Falar pra vocês, mano Se eu for mijar Me dá Eu voltar Eu descubro Juro pra vocês Sem brincadeira A hora que eu mijar Eu mato todas as charadas Sem brincadeira, mano Só isso que eu preciso é mijar Ai Ai Tchau Ah, eu vou mijar nas calças Chat depois Consegui Tá 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 Deu bom Deu bom Uma eu achei, pelo menos Vamos nos encontrar no nosso esconderijo Tentei tudo que dá, mano É que é muita opção Vamos nos encontrar no nosso esconderijo Às 5 O código mudou pra 8831 Ah, eu tirei uma foto disso Eu não vou anotar ainda Não, vamos deixar nas observações diárias aqui Cadê? É Código Esconderijo Tricha 8831 Tricha Não Tricha Aí Nossa Eu vou mijar nas calças Meu Deus Tá bom Assinado, hein Eu vi Mano, foda que controlar É difícil Eu não Kevin, quem? Ah, meu Gira pro lado Pro outro lado Aí, calma Não, pra cá Pra cá Gente, é muito difícil Não tem noção Pra cá Como que eu viro a hora de Uma hora vai cair certo O nome aqui Ah, caiu Kevin Deve ser um jogador de beisebol, né? Kevin Holland Ah, é o jogador aqui, né? Ah, 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 ah Por que esse diário tava secreto, Scott? Hã? Domingo, 18 de fevereiro de 90 O senhor Peterson faleceu aos 81 anos Quem que é o senhor Peterson? Todo mundo foi ao funeral dele hoje Ele foi enterrado ao lado da senhora Peterson A população de Pens Creek está diminuindo Os idosos estão morrendo Os jovens não estão voltando depois da faculdade Será que eu vou envelhecer em Pens Creek e morrer como o senhor Peterson? Será que ainda vai ter alguém por aqui? 22 de abril A Trisha tem conversado muito comigo Fico confortável perto dela Posso ser eu mesmo com ela Ela me faz feliz Como assim pode ser eu mesmo? Por que? Fora dela você não era você mesmo? Ou quem você era? Ficava feliz perto da Trisha Era ele mesmo Padre Matthew me diz que é importante ter objetivos na vida Fico pensando em qual objetivo eu devia ter Fico pensando qual é o objetivo do Padre Padre não, do Padre Matthew Ai, que frio esse arco, mano Calma aí Faz alguns meses que o senhor der Ó, agora é dia 18 Faz alguns meses que o Derek foi contratado pelo pai da Trisha Pra ser motorista da mansão Agora ele viaja ao redor do mundo Tenho inveja dele Hummm 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 Tinha Por trabalhar Ah, por viajar, né Enfim Eu também quero trabalhar pra poder comprar algo legal pra Trisha Hummm Queria trabalhar pra comprar algo legal pra Trisha Pra Trisha ou pra Trisha? Tem uma sala secreta na mansão? Ah Não acredito Não vejo a hora de chegar domingo pra explorar com a Trisha Char Char Tem uma sala secreta na mansão Onde? E essa carta aqui eu já li Ah tá O código Deve ser da cabaninha atrás da mansão, não? Ah Eu vou tentar o do Padre de novo Eu vou tentar tudo Mesmo com zero Sem zero Eu vou tentar tudo Obrigado.